Oiê, tudo bom? Hoje eu tô aqui, gente, pra mais um vídeo de receita que eu sei que vocês amam E as receitas de hoje estão assim, muito bom, sério é mesmo E são receitas o quê? Olha quem é preguiçoso, como eu, como você, como a Mariara que tá aqui Você é preguiçosa? Sou! Muito, gente, muito, hein? Eu sou menos que ele Mas, gente, eu sou tão preguiçoso que, olha só, não consegui nem me arrumar A parte de baixo eu tô de pijama e pantufa Mas então antes da gente aprender essas receitinhas que são muito fáceis Eu quero pedir uma coisa muito fácil pra você Deixa o seu like aí e se inscreve no canal, se assina, não é um inscrito que tem vídeo todos os dias Então chega de blá 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 E vamos conferir o vídeo Então vamos começar por o quê, gente? Por um brigadeiro, assim, muito gostoso mesmo E pra isso a gente vai precisar de uma panela E nela eu tô colocando uma colher de margarina Aí eu deixo essa colher de margarina dando uma derretidinha ali de leve E já venho tacando o quê? O leite condensado por cima de tudo isso daí, tá bom? Coloco uma caixinha de leite condensado Bem espremida mesmo Pra usar todas as gotinhas Aí agora eu vou vir mexendo tudo isso daí Pra misturar o leite condensado e a margarina Pode ser manteiga também, caso você queira, tá bom, gente? Aí, ó, vou misturando tudo E aí, logo em seguida, eu já venho adicionando O toque final disso tudo Que vai dar realmente um sabor pro nosso doce, entendeu? Que é o quê? Leite em pó O leite ninho, você que sabe Então eu tô colocando ali de dentro Três colheres de leite em pó, tá bom? Aí eu misturo tudo isso daí Bastante E o engraçado, gente É que ele é muito mais rápido de ficar no ponto do que brigadeiro Não sei por quê Talvez por ser leite em pó Em vez de ser nescal Porque a receita é basicamente a mesma, né? Mas é só você misturar, tipo, uns cinco minutinhos E ele já vai estar nesse ponto Que é o ponto que a gente precisa, tá bom? Antes que você queira enrolar o brigadeiro Aí você pode deixar por mais tempo, tá bom? Mas como eu não quero enrolar o brigadeiro Eu quero só colocar ele num potinho Pra mim, quando tá nesse ponto de eu passar a espátula Ver o fundo, já tá ótimo Aí agora, gente Eu vou colocar ali dentro Algumas bolachinhas, tá bom? Eu coloquei essas mini óleos Que eu achei a coisa mais fofinha do mundo Mas se você quiser Você pode colocar óleo normal E aí você quebra ela em vários pedacinhos Pra ficar pequenininho Como a meu era mini óleo Não precisou nem quebrar Porque já eram coisinhas pequenininhas, né? Aí eu vou misturar bem os dois E agora, gente Tá na hora de colocar em um recipiente, né? Então eu peguei Essa mini panelinha de cerâmica Bem bonitinha E aí eu vou colocar tudo ali dentro, tá bom? Ah, gente Esses mini óleos Eu achava que era super caro Eu achava que era tipo uns 5, 6 reais Eu passei no caixa sem ver o preço Mas eu passei assim Orando Para que fosse baratinha E não é que foi? 2,25 Então acaba compensando Eu até comprar mais esse Do que o normal, tá bom? Aí agora, gente Depois de colocar tudo ali em cima Eu vou colocar algumas bolachinhas Ali em cima também Pra ficar bem bonitinho Coloquei 3 mini óleos Gente, eu tô apaixonada Por essas mini óleos É muito fofinha E aí agora, gente É só colocar na geladeira Pra dar uma esfriada Porque é melhor comer mais geladinho, né? E tcharam Tá pronto Tá na hora de comer Gente, fica sensacional E é muito gostoso E facinho de fazer Coisa de 10 minutinhos Tá feita Tá pronto E é só encher a pança Mais uma receitinha doce Que eu sei que vocês amam Relaxa que vai ter receita Salgada nesse vídeo Mas essa receitinha É doce também E pra isso Eu vou precisar de uma panela E vou colocar ali dentro Só um pouquinho de óleo Como vocês viram Pra dar uma lambuzada No fundo da panela Basicamente Aí eu vou colocar O milho de pipoca Tô colocando ali Uma xícara de milho de pipoca E aí eu vou, ó Tampar tudo E deixando tudo No fogo baixo E aí ó Vou vindo mexendo a panela É importante que você vá mexendo Porque se você deixar Isso daí parado Gente, não vai dar certo As pipocas vão queimar tudo Vai virar uma torradona Então por isso Você tem que estar sempre de olho Mas lembrando Mexe assim Mexendo a panela na mão Não é pra destampar E meter a colherzona ali não Porque senão As pipocas vai estourar Tudo pra fora Se você destampar Antes da hora Então passado um tempo Você vai ver que as pipocas Vão começando tudo a pular Pular, boi Pular, cavalo Pular, égua Pular, boi E ó gente Tá chegando festa juninha Vocês querem vídeo de festa junina Inclusive Comenta aí que eu posso Preparar algumas receitinhas Pra você Mas então Passado o tempo Com as pipocas Todas estouradinhas Olha essa coisa linda Coisa bela Coisa maravilhosa de linda Agora gente Eu vou dando uma mexidinha ali Diminuo o fogo Realmente no último Do último Do último Mais baixinho possível E aí eu venho colocando ali dentro Uma xícara de açúcar Tá bom? Essa é uma xícara de açúcar Eu coloco E vou mexendo Eu não posso deixar Nenhum tempo parado também Pra não acabar queimando o açúcar Porque isso daí vai virar Meio que um caramelo Então o ideal é que Você coloque Vai misturando Pra pegar o açúcar Em todas as pipocas E aí ele vai derretendo E virando um caramelo Na nossa pipoca Entendeu? Já tá pronta a pipoca Gente Então agora É só você comer E encher a barriga de novo Gente do céu Vocês vão ficar tudo gordinho Que nem eu Mas fica uma delícia É isso que importa E bora pra uma receitinha salgada Que é assim Uma das minhas favoritas Que é o que? Lasanha Só que a gente vai fazer uma lasanha Mais pobrinha Digamos assim Porque não vai a massa Não vai a carne muita Não vai tudo que eles param Porque demora demais Gente Então a gente vai fazer Com o que basicamente Tinha na geladeira Eu peguei ali então Um pão velhinho E aí eu vou vir Descascando tudo ele Pegando pedacinho em pedacinho Tacando tudo no fundo Pra fazer uma camada de pão E aí eu vou vir colocando Ali por cima Uma camada de queijo Entendeu? E aí gente Se você quiser Você pode tacar presunto Se você tiver carne moída Pronta também na geladeira Você pode acabar colocando Um pouco de carne moída Faz com o que você tenha aí E aí gente O que que eu tinha? Tomate Porque eu tô de dieta Mentira Dieta nada Eu deveria estar Só que olha as coisas Que eu faço Com os ingredientes Que deviam ser de dieta Em vez de comer uma salada normal Não Vou fazer uma lasanha Nunca vou emagrecer Mas enfim O importante é que eu tô comendo Que eu tô feliz Hum Aí agora gente Eu vou colocar ali então O tomatinho picado E aí eu vou vir repetindo As camadas Então eu vou fazer Uma camada de pão Mais uma vez Aí eu vou vir colocando Mais uma camada de queijo E aí pra finalizar Eu coloco mais uma camada De tomate E por cima o que? Queijo Porque queijo nunca é demais Eu usei duas catias de queijo Parece que eu tô falando Que eu usei um monte Mas eu usei duas catias Tá bom? Tudo picadinho Aí agora gente Se você quiser Você pode pôr Um oréganozinho Ali em cima Pode colocar Um molho de tomate Você que sabe Eu no caso Eu só fiz isso mesmo Porque a ideia é que Justamente que seja o que? Uma receitinha de preguiçoso E preguiçoso não quer Nem ir no mercado Comprar os paranauê Então depois disso Gente é só você levar Essa misturinha Essa nossa mini lasainha Para o micro-ondas No micro-ondas Eu vou colocar lá Por 40 segundos E se você ver Que não derreteu o queijo Suficiente Você pode colocar por um minuto O meu eu coloquei Por um minutinho Tá bom? 30 segundos Mais 30 segundos Que deu um minuto Ai que eu sou muito inteligente Eu sei contar Mas enfim gente Olha só Agora é só você comer E presta atenção Nesse queijo Repuxando tudo Que delícia Gente fica muito gostosinho Mesmo Então faz aí na casa de vocês Arrasem Enche o bucho E me dá um like Pelo amor de Deus É isso aí Tu clica em gostei aqui embaixo Se inscreve E até o próximo vídeo Falou Tchau